Sempre, sempre florida, paraíso das flores, de gente humilde, de corações generosos, são a alma criadora, de sintios maravilhosos. Esta ilha abençoada, coloroso sobre o bano, viva o viva e a chamada, a perla do ocilano, de beleza comparável, atraente e faticeira, clima doce e adorável, tem a ilha da madeira, frutos belos, saborosos, são da madeira a riqueza, seus vinhos espirituosos, têm a classe e nobreza, a franquia era a fronteira, criou fama universal, tanto a ilha da madeira, um renome sem igual. Esta ilha abençoada, coloroso sobre o bano, viva o viva e a chamada, a perla do ocilano, de beleza incomparável, atraente e faticeira, clima doce e adorável, tem a ilha da madeira.